Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando dos preparativos para o Sírio 2016. Essa semana teve início as peregrinações. Para coordenar os encontros, os dirigentes participaram de uma formação oferecida pela diretoria da festa. O clima do encontro foi animado, o que demonstra a alegria dos dirigentes pelo início das peregrinações. Na sede campestre da Assembleia Paraense, eles receberam orientações de como realizar os 15 encontros. Esses encontros são dirigidos por umas pessoas, que a gente chama de dirigentes de peregrinação. E na manhã de hoje nós estamos dando a formação para esses dirigentes de peregrinação, para que a partir da missa do mandato, eles já possam percorrer todas as casas da arquidiocese fazendo essas peregrinações. Mais de 1.600 dirigentes de Belém e de municípios do interior paraense participaram da formação. É maravilhosa a experiência porque a gente conhece várias famílias, até famílias que a gente resgata para vir para a nossa paróquia, que são só de frequentar os domingos. Quando a gente entra na casa delas, elas nos recebem tão bem e começam a frequentar mais ainda a nossa comunidade, a paróquia. As peregrinações do Sírio iniciaram em 1972, por iniciativa do padre Giovanni Incampo, atual paróquio e presidente das obras sociais de Nazaré. Logo depois, se viu a necessidade de formar encontros como esse, para que esses dirigentes pudessem receber as orientações necessárias para realizar os encontros. Na formação, eles receberam o livro das peregrinações, que será utilizado nos encontros. Esse livrinho faz parte da vida da família paraense. Então, a gente trabalhou muito esse ano com a questão do tema do Sírio, a misericórdia. Então, a mensagem é sedes misericordiosos, dentro de casa, com a família, no trabalho. É essa a mensagem que a gente quer levar. As peregrinações iniciam oficialmente nesta segunda-feira com a missa do mandato. É quando o clima do Sírio chegará às milhares de famílias que receberão a visita da imagem peregrina. Uma das coisas mais bonitas do Sírio de Nazaré é que ele é bem preparado, bem vivido e traz os frutos espirituais, frutos de vida de igreja. Esse encontro de coordenadores de peregrinação é muito importante. Porque daqui para frente, com o mandato que nós celebraremos na Basílica, nós estamos enviando essas pessoas como missionários. E neste ano a característica é que sejam missionários da misericórdia. O que o tema escolhido foi Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Daí, quando a gente encontra, hoje são mais de 1.600 pessoas, coordenadores, depois de termos feito encontros em todas as regiões pastorais. Então, hoje nós estamos coroando essa primeira etapa de preparação para o Sírio, no sentido das peregrinações. E temos a certeza de que os frutos serão muito grandes. E a missa do mandato deu início oficial às peregrinações com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A tradição de visitar os lares católicos é uma preparação espiritual para a maior festa religiosa do Brasil, que este ano será realizada no dia 9 de outubro, aqui em Belém. As peregrinações iniciaram após a celebração realizada na segunda-feira, na Basílica Santuário. Cada dirigente de peregrinação recebeu uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Cerca de 3 mil fiéis, representando as quase 90 paróquias da região metropolitana, participaram da celebração. Aproximadamente 110 mil residências na capital e no interior do estado, e pelo menos 1 milhão e 700 mil fiéis devem ser alcançados com as peregrinações. E falando em peregrinação, a diretoria da festa já começou a visitar instituições com a imagem peregrina. Essa semana aconteceu o sírio dos servidores da educação na sede da Seduc, em Belém. Em frente à Secretaria Estadual de Educação, as pessoas aguardavam ansiosas. Pela segunda vez, Rosana vivia esse momento de celebrar a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na instituição. Porque a educação realmente precisa de um incentivo maior. E nós aqui da Seduc estamos empenhados sempre em fazer o melhor. Nem sempre conseguimos, mas nós estamos atrás desse objetivo. E contando com a benção da nossa mãezinha, com certeza nós vamos conseguir. Para recepcionar a chegada da imagem, a banda do Corpo de Bombeiros se fez presente. Há 26 anos eles realizam esse importante trabalho junto à população. É muito importante a relação do Corpo de Bombeiros com a comunidade, para mostrar, divulgar mais, principalmente a banda de música. Que é uma sessão do Corpo de Bombeiros que é bem relacionada com o público, faz o trabalho mesmo da sociedade diretamente. E sempre é bem visto e sempre cumpre a missão com precisão. Ao chegar na Seduc, a imagem foi recebida com festa. Música Dos portões de entrada até o altar montado para a Santa Missa, a imagem foi conduzida pela Secretária de Educação. É uma emoção imensa a gente poder trazer. Quando o povo com fé foi à porta da Seduc receber, realmente é indescritível a fé com que a Nossa Senhora ainda traz no coração de todos os paraenses. É importante isso, numa secretaria com as dificuldades que a nossa tem, saber que nós temos a Nossa Senhora nos amparando, para que tenhamos muita sorte, muita sabedoria para lidar com os problemas da educação do nosso Estado. O sírio da Secretaria Estadual de Educação já acontece há 21 anos. Começou com o traslado da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que saiu da Basílica Santuário até a sede da Seduc, em Augusto Montenegro. Um trajeto de quase duas horas de duração e contou com homenagens de duas escolas estaduais, até chegar aqui na Seduc para a celebração da Santa Missa. Acolheram aqui também a diretoria do sírio de Nazaré, através do seu coordenador-geral, Ronaldo, e a todos vocês que fazem parte dessa celebração com a presença de Nossa Senhora de Nazaré, em preparação ao sírio 2016. A Santa Missa foi presidida por Dom Irineu Romã, feliz em estar presente na instituição que recebe a Mãe Educadora e Misericordiosa. Eu acho que hoje a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aqui na Seduc, ela se torna a Mãe Educadora. Educadora da fé, educadora do nosso espírito, educadora de todos os servidores aqui da Seduc, porque ela traz, de fato, os valores mais nobres, mais importantes, mais substanciais, mais sábios, que nós devemos colocar no coração das nossas crianças, dos nossos jovens, de todos aqueles que estão se capacitando, se formando, se preparando para a vida, para a profissão. Então a Seduc, ela recebe aqui a Mãe Educadora, Nossa Senhora de Nazaré, que também traz, justamente, a misericórdia, o amor misericordioso de Deus. Música Para quem deseja atuar como voluntário neste sírio, estão abertas as inscrições da Defesa Civil. Os interessados devem levar documento com fotos de identificação na sede da Defesa Civil, aqui em Belém. Os voluntários vão atuar durante a programação da Quadra Nazarena, no atendimento de primeiros socorros. Poderão participar da equipe de voluntários, pessoas que tenham acima de 18 anos e estejam em boas condições de saúde. A inscrição segue até o dia 26 de setembro, com atendimento de segunda a sexta-feira, de nove da manhã às quatro da tarde. A Defesa Civil fica localizada na Travessa Campos Salles, número 33, no bairro do Comércio. E ainda sobre a preparação para o sírio, no último final de semana, a Guarda de Nazaré realizou o último treinamento deste ano. As equipes da Estação 1, do núcleo da retaguarda da Berlinda, receberam orientações para o atrelamento da corda à Berlinda. O treinamento simula a invasão de Romeiros nas estações da corda. O clima é similar ao do dia do sírio e inclui o momento mais delicado, o atrelamento à Berlinda. Este ano, a Guarda de Nazaré possui 1.700 integrantes. Destes, 400 participarão pela primeira vez do sírio. O treinamento é voltado principalmente para que eles possam entender, na prática, o trabalho. Principalmente os novos. Os que entraram este ano, que foram em torno de 403, a gente está pedindo para a presença maciça deles, para que eles possam entender como é o funcionamento do sírio, como funciona a logística. Os antigos já têm esse conhecimento, mas se vocês puderem ver, hoje a gente está com os antigos e os novos participando. Isso é importante para que haja, durante toda a procissão, para que eles entendam, para que chegue na hora, não fique dúvidas. E também que não faça as coisas de forma errada. O atrelamento da Berlinda e a chegada da imagem são momentos cruciais na procissão. Depende deles o andamento e a segurança do sírio. Cândido está ansioso por este momento. Participará pela primeira vez como guarda de Nazaré. Eu estou na expectativa, na expectativa, com muita felicidade no coração e muito ansioso para poder servir sempre, tanto no sírio como em todos os outros dias da minha vida. Enquanto eu puder, vai ser uma graça e vai ser um prazer para mim enorme servir a Nossa Senhora e a Deus. O treinamento é voltado aos três setores que envolvem os locais que necessitam de maior atenção durante o andamento da trasladação e do sírio. A estação 1, o núcleo e a retaguarda da Berlinda. Cerca de 400 homens integram estes setores. As orientações foram repassadas por diretores e veteranos da guarda. Ao todo, seis estruturas compõem as estações da corda, mais o núcleo e a Berlinda. Com 15 anos de guarda, Seu Paulo já passou pela maioria desses setores. Este ano foi convocado para uma missão primordial, evitar o corte da corda. Ficar observando as pessoas que vão fazer uma coisa que não podem fazer no momento certo. Então, é só ficar de olho e saber como agir na hora certa. Este ano, há novidades no trabalho da guarda. Por isso, é preciso atenção às orientações. Uma delas é, contando com todas as equipes das guardas de apoio, a gente vai ter uma parte delas que são compostas por mulheres, que participarão da equipe chamada Frente Corda, que é uma equipe que é encarregada de tentar tirar todo o obstáculo da pista. É uma equipe que não exige muito esforço. Mas, então, é uma equipe que a gente, este ano, pela primeira vez, vamos poder contar com as mulheres. Além disso, a gente vai ter também mais novidades nas estações com relação ao isolamento, para não sobrecarregar e não exigir muito das pessoas, dos promesseiros que estão dentro das estações. E também durante o nosso atrelamento. No atrelamento, também, a gente tem treinado massificamente para que a gente possa fazer o atrelamento de uma maneira mais suave e mais rápida possível. Neste final de semana, tem início a festividade em homenagem à Nossa Senhora do Amparo, aqui na região metropolitana de Belém, na Cidade Nova. O Paroco, o Padre Ivan da Conceição, veio aqui com a gente para falar um pouquinho dessa festa. Padre Ivan, é a sua primeira festividade, em definitivo, à frente da paróquia. O que isso significa? É realmente a primeira festividade que nós temos, nós completamos esta semana, o primeiro ano de paroco. Nós temos a alegria de poder estar à frente deste trabalho, que é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muito tempo. Há quatro anos atrás, quando nós nos tornamos paróquia, nós começamos esse trabalho de evangelização. E, como nós sabemos, a festividade é um tempo muito profícuo para essa evangelização, para fazer com que os temas que a igreja aborda, de forma geral, seja também abordado, de forma específica, nas nossas paróquias. Agora, Padre, quem está acostumado a participar da festividade do Amparo, sabe que mudou um pouquinho a data este ano. É. Devido ao Congresso, nós trouxemos a festividade para a primeira semana de setembro. Normalmente, nós celebravamos na segunda quinzena de agosto. Devido ao Congresso, este ano, a festividade ficará ali entre os dias 3 e os dias 11 de setembro. E como foi organizada a programação da festividade deste ano? Como de costume, nós costumamos ter aquela programação religiosa, né? Com missas, novenas, terço da alvorada. E sempre, à noite, após as celebrações, o nosso momento cultural, trazendo algumas atrações da nossa cidade, da nossa cultura, para que, de fato, as famílias possam se confraternizar. Então, durante toda a semana, até o dia 11, vocês vão ter essa programação. Destaque para a gente em alguns dias. O que a população vai encontrar dentro da festa do Amparo? Olha, nós temos, como eu havia dito, as missas sempre às 19 horas. Nós temos a novena às 18 e depois às 19 as missas. Dom Alberto estará conosco. Dom Irineu. O Cônego Silvio, que é o nosso vigário episcopal. Temos também uma programação cultural, com muitas atrações conhecidas da nossa cidade. Enfim, vai ser um momento de muita festa, de muita oração, de muita alegria para a Paróquia do Amparo, para a Cidade Nova, onde nós estamos localizados. Agora, Padre, é importante que as pessoas participem da festividade para contribuir, de alguma maneira, com as obras que a Paróquia está realizando. Isto. Nós temos, os nossos paroquianos conhecem muito bem a Paróquia do Amparo e sabem que é uma paróquia muito digna da Eucaristia, muito bonita, muito bela. Nós estamos aí terminando as obras, começadas pelo nosso Paro Contecessor, Padre Antônio, também o nosso abraço ao Padre Antônio, que também faz parte do movimento providentino. Então, nós temos aí um salão paroquial para construir, o término das construções, então toda a nossa parte de estrutura social nós precisamos. E a festividade também é direcionada para este fim. Está certo. Padre, eu aproveito a sua presença aqui para que você convide a todo mundo que está nos assistindo a participar da festividade. A gente sabe que o Amparo fica localizado ali na Cidade Nova 8, mas diga para a gente, convide as pessoas a participarem. Nós convidamos a todos a participarem desta festa. É um momento realmente de confraternização, de oração e também de unidade da Igreja. Este ano, nós queremos que você deixe passo conosco da Eucaristia à Misericórdia, ao tema da nossa festividade deste ano, fazendo referência ao Ano da Misericórdia e à Eucaristia, que ainda nós respiramos este ar do Congresso. Então, você e a sua família, nosso convidado todo especial, do dia 3 ao dia 11, o seu lugar é na paróquia de Nossa Senhora do Amparo. Obrigada, Padre Ivan. Uma ótima festividade para todos vocês e fica o convite estendido a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Notícias Pastorais. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. Há muito tempo, Nossa Senhora de Nazaré ultrapassou as fronteiras de Belém e também do Pará. A diretoria da festa de Nazaré trabalha para levar ao máximo de lares, instituições e paróquias um pouco de evangelização e devoção à Mãe Santíssima. Convidada pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, a diretoria da festa embarcou com a imagem peregrina para mais uma edição do Sírio de Nazaré no Rio de Janeiro. A imagem peregrina está no Rio até este domingo, em uma programação que inclui missas, visitas, vigílias e um minicírio. O Sírio reúne em apenas um dia mais de 2 milhões de romeiros. O Diese do Pará e a Secretaria de Turismo do Estado divulgaram essa semana o perfil dos turistas que vêm a Belém durante o Sírio. A coletiva realizada no Hangar, Centro de Convenções e Feiras na Amazônia, reuniu 23 instituições que de forma direta ou indireta contribuem para a realização do Sírio e o desenvolvimento do turismo no Estado. De acordo com os dados apresentados pelo Diese Pará, que levou em consideração apenas os turistas que vêm de outros estados, 96,5% dos visitantes têm intenção de voltar a Belém por ocasião do Sírio de Nazaré. Dentre os pontos positivos destacados pelos turistas estão gastronomia, hospitalidade, pontos turísticos, religiosidade e cultura. Os visitantes destacam ainda que é necessário melhorar transporte, segurança, informação e limpeza da cidade. As pesquisas do Diese mostram que no ano passado, Belém recebeu 83 mil turistas de fora do Estado do Pará, o que deve se manter esse ano. Além de mostrar a grandiosidade da Festa Mariana, os dados foram divulgados para que as instituições parceiras começam a criar estratégias para desenvolver o turismo no Estado durante os 365 dias do ano. Uma das homenagens mais tradicionais à Virgem de Nazaré durante a trasladação e o Sírio é do Banco da Amazônia. Os dirigentes do banco divulgaram para a imprensa como serão as homenagens desse ano. A maior festa católica da região é também possível pelas parcerias que a Arquidiocese de Belém constrói. Uma das principais é com o Banco da Amazônia, que além de apoiador do Sírio de Nazaré, realiza ações sociais e culturais para a festividade. O Banco da Amazônia tem uma sensibilidade especial com a Fundação Nazaré de Comunicação, com o Sírio de Nazaré, com as realidades da Arquidiocese de Belém. E corresponde exatamente à finalidade social deste banco. Daí o fato de nós estarmos aqui mais uma vez, como fazemos cada ano, nesse lançamento do projeto do Sírio, do Banco da Amazônia, significa que nós, enquanto Fundação, enquanto Arquidiocese, estamos fazendo parceria com todas as forças da sociedade. O diálogo, a colaboração, a construção de projetos feitos em comum, tudo isso significa muito para nós. Daí o significado deste encontro que se realiza agora no Banco da Amazônia. Na última quinta-feira, o Banco da Amazônia reuniu representantes da imprensa paraense e da Arquidiocese de Belém em almoço. O evento marcou o lançamento das ações do Sírio 2016. Só a gente ver essas imagens já nos emocionam, já nos deixam com o coração assim, muito aberto, já deixam com os nossos corações que dizem com muita misericórdia. isso faz tudo com que tanta sociedade possa refletir como cada um de nós. Acho que o Sírio tem essa magia de nos remeter a uma solidariedade, nos remeter a uma união, tanto a gente precisa hoje no país. O Banco da Amazônia tradicionalmente apoia todos os anos a realização do Sírio, que já tornou-se um patrimônio cultural da humanidade. Então, é um evento mais religioso, mais importante da região norte, do Brasil. E o Banco não poderia, de forma nenhuma, ficar como tradicionalmente todos os anos a gente faz uma vasta programação. Na trasladação e na procissão do domingo, é o Banco que realiza uma das principais homenagens à Nossa Senhora. Neste ano, quem irá se apresentar na homenagem é o padre Antônio Maria e o coral Vozes da Amazônia. Neste ano, nós vamos ter as homenagens, a homenagem tradicional de pétalas, de rosas, que todos os anos é uma das mais bonitas e o banco vai repetir, aprimorando cada dia mais essa homenagem. Nós trazemos convidados de toda a região amazônica para que possam prestigiar a festa também. Montamos aí o nosso, o coral do Banco da Amazônia também vai estar presente fazendo essa homenagem. O padre Antônio Maria também vai estar fazendo homenagem aqui na passagem da Santa, aqui pela Avenida Presidente Varga, aqui em frente ao banco. A grande novidade das ações deste ano é a transmissão ao vivo das procissões. Pelas redes sociais, os seguidores poderão assistir em visão 360 graus, a passagem da imagem de Nossa Senhora na esquina da Presidente Vargas, com a rua Carlos Gomes. Um trabalho que ajuda a levar a devoção mariana ao maior número de pessoas. O dia de hoje tem um significado muito especial. O que acontece cada ano, eu venho juntamente com a diretoria da festa e com a Fundação Nazaré de Comunicação participar desse almoço no qual se apresenta o projeto do Círio do Banco da Amazônia. A parceria com a arquidiocese se intensifica no período do Círio, mas o apoio do Banco é contínuo. É ele um dos principais parceiros da Fundação Nazaré de Comunicação. Sem os parceiros, a gente não conseguiria nem sobreviver, eu diria. E ter o Banco da Amazônia como um parceiro na festividade do Círio é uma coisa muito importante para nós. Não só porque a gente está diante da grande festa da Rainha da Amazônia, e nada mais do que o Banco da Amazônia, nos ajudar na divulgação, de levar para toda a Amazônia legal, vamos dizer, os belos momentos dessa festa. Nós estamos, é o nosso nono ano, começamos em 2007, com essa parceria construída ainda na presidência do presidente Jabi Dias, e tem se fortalecido a cada sírio. Já são nove anos de ajuda, vamos chamar assim, com os veículos de comunicação da arquidiocese de Belém. Na próxima semana, entre os dias 7 e 8, acontece uma comemoração bem especial para a comunidade Maíra. São os 10 anos da comunidade. A Rosilene Pereira está aqui com a gente para falar um pouquinho dessa data. Rosilene, deixa a gente entender. Quem conhece a comunidade sabe que já tem muitos anos de caminhada, além desses 10. Então, o que é essa comemoração agora? Sim, nós temos 29 anos de história, mas como um grupo e uma comunidade de serviço, hoje nós estamos nos firmando com uma nova comunidade, aquilo que hoje a igreja nos pede, com carisma, o trabalho de consagrado, discípulo de vida e aliança. Hoje a realidade de uma nova comunidade é isso, né? Viemos da renovação carismática, temos Maria como nosso modelo, e também essa realidade de fundação, cofundação. Então, isso nós trazemos agora como uma realidade de nova comunidade. Então, por isso que vai ser essa comemoração dos 10 anos. Como vai ser essa festividade, essa grande festa? Vai ser dois dias? Isso, é dia 7, às 19 horas, na Paróquia São Pio X, nós vamos ter a nossa missa de consagração. Quatro novos consagrados de vida e aliança vão estar conosco. E renovação dos outros consagrados de vida e de aliança, que já tem um tempo de consagração. Além disso, no dia 8? Dia 8 nós vamos ter o nosso aniversário. Dia 8 de setembro, às 19 horas, na Casa da Comunidade, na 14 de março, 11, 8, 2, é a nossa grande festa que nós vamos estar vivendo. Esses 10 anos de comemoração. Fala um pouquinho, para quem não conhece, como funciona? Qual é o carisma da comunidade Maíra? Quantas pessoas fazem parte? Hoje, nosso carisma é acolher, educar e formar com Maria, né? Nós temos uns 50, uns 50 pessoas entre consagrados, discípulos, pré-discípulos, vocacionados da casa, que caminham conosco. Agora, quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho do Maíra, pode ir onde? Onde é que fica a Casa da Comunidade? A nossa casa fica na 14 de março, 11, 8, 2, é a nossa Casa Mãe. No Conjunto Maguari, também, nós temos uma casa, Alameda 14, número 32, que é a nossa Casa de Missão, né? Na Paróquia Bom Remédio. Tá certo. Quem quiser, pode participar das missas do dia 7, 8? Sim, é aberto, não tem nenhum problema. Todo mundo é convidado a celebrar conosco essa festa. Tá certo. Rosilene, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. A gente deseja desde já um feliz aniversário para o Maíra e que todos participem dessa festa. Vai acontecer no dia 7 e no dia 8, essas missas em ação de graça. Mais uma vez, nosso muito obrigada. O Notícias Pastorais agora vai para o Breve Apoio Cultural e a gente volta já. No próximo final de semana, acontece a décima edição do Jovem Experimente. É um retiro espiritual organizado pelos jovens da Basílica de Nazaré. O Ronald Pacheco está aqui com a gente para dar um pouquinho os detalhes desse encontro. Ronald, já são 10 anos de encontro, de retiro. Fala para a gente. Isso, são 10 anos de história. Veja a responsabilidade que nós carregamos. Mais de mil jovens já participaram desse retiro. Nós estamos agora com a décima edição, que é a gente estar em festa praticamente. É um júbilo para a gente. E justamente, qual é a avaliação que você faz em relação aos outros anos? Que frutos esses retiros têm dado para o movimento? Eu posso dizer por mim que eu sou um fruto do Experimente. Eu participei do sétimo, então hoje já está no décimo. E hoje eu sou um dos coordenadores do Experimente. Para ver, naquele ano eu estava na cadeira, hoje eu já estou à frente. E a gente acredita que nessas edições, nessas próximas edições, vai acontecer o mesmo. Os jovens que participaram vão ter a coragem de ficar à frente de grupos, de ficar à frente de retiros. Porque a principal missão, na verdade, do retiro é resgatar os jovens. É dar aquela força para ele, para ele seguir em frente nessa missão. Agora é aberto a qualquer jovem? Sim. É a partir de 14 anos, 15 anos. Qualquer jovem. A gente já teve pessoas até protestantes que já participaram conosco. Já tivemos até jovens com idade mais elevada. A gente não fala assim, olha, você pode, você não pode. Se a pessoa quiser participar, a gente está de portas abertas. Como se inscreve no encontro? A gente está tendo um plantão de inscrições todos os dias na Basílica, a partir das 17h30, lá no corredor. Aí, qualquer coisa também, pode entrar em contato com a nossa página, no Facebook, que é Mojo Vena, ou no Instagram, que também é Mojo Vena, Movimento da Juventude Nazaré. É só entrar em contato conosco, que nós podemos marcar qualquer lugar que a gente vai em contato dos jovens, só para fazer a inscrição. Fala um pouquinho para a gente, o que é o Jovem Experimentos? Como acontece esse retiro? Ele vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de setembro. Vai começar na sexta-feira. A gente vai ter um momento, assim, de mais para dinamizar na sexta-feira, para abrir o coração dos jovens. Vai ter uma peça, uma dinâmica, algo, assim, que eu posso dizer que está em segredo ainda, é guardado nas sete chaves. Mas, nos outros dias, vai ter adoração, dinâmicas e muito mais. Tipo, é só um pouquinho do que vai ter. É só ir mesmo para saber o que vai ter lá. O retiro acontece onde? Vai acontecer lá no seminário Mãe da Divina Providência, dos Padres de Barnabitas, lá em Benevides. As programações ficam abertas até o dia 9? Até as vagas já serem preenchidas. A gente está, acredito que até dia 8 ainda tenha vaga. Então, está ótimo. Ronald, vamos aproveitar que você está aqui e convidar os jovens para participarem do Experimente. Ok, ô jovem. O tema já diz desse ano. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Então, é com esse convite que eu te faço. Convite de participar dessa décima edição, desse décimo Experimente. Pode entrar em contato conosco. Se você não puder, não tiver condições de pagar, a gente conversa, a gente dá um jeito, mas tudo para você participar. Venha conosco participar desse décimo Experimente. E qualquer coisa, é só encontrar o Mojo Vena nas redes sociais, através do Facebook e do Instagram Mojo Vena. Isso mesmo. Está certo. Agradeço a tua participação aqui com a gente, Ronald. Agora, nós vamos aproveitar para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana. Neste domingo, a partir das 7 horas da manhã, Dom Alberto preside Missa de Ordenação de Aconal de Benedito Otávio, na paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Ananideua. Às 7 da noite, o arcebispo preside Missa de Encerramento da festividade de Nossa Senhora de Belém, na Catedral Metropolitana. Na segunda-feira, dia 5 de setembro, às 18 horas, Dom Alberto participa da Missa e reunião da equipe de formadores dos seminários. Na terça-feira, no horário de 15h30, Dom Alberto participa das visitas às casas penais. Às 19 horas, celebra Missa na comunidade Mensageiro da Boa Nova. No dia 7 de setembro, quarta-feira, Dom Alberto preside Missa às 7 da noite, com a comunidade Maíra, na paróquia de São Pio X. Na quinta, pela parte da tarde, faz visita à Casa Penal. E às 19 horas, o arcebispo metropolitano preside Missa na paróquia do Bom Remédio, no bairro do Coqueiro. Neste domingo, dia 4 de setembro, Dom Irineu preside Missa às 8 da manhã, na paróquia de São João Paulo, no bairro do Curiol Tinga. Às 10 da manhã, participa da Missa na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, na Nova Marambaia. No horário de 7 da noite, Dom Irineu preside Missa na festividade de São Domingos de Gusmão, no bairro da Terra Firme. E na segunda-feira, a partir das 14 horas, faz visita às Casas Penais, na Cidade Nova. Na terça-feira, dia 6, às 9 horas da manhã, Dom Irineu faz visitas às Casas Penais, no distrito de Mosqueiro. Às 7 da noite, preside Missa na paróquia da Divina Misericórdia, em Icoaracê. Na quarta-feira, dia 7, às 19h30, celebra Missa na comunidade Cristalville, pertencente à paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no bairro do Mangueirão. E na quinta-feira, às 7 da noite, o Bispo Auxiliar celebra Missa na paróquia Nossa Senhora do Amparo, na Cidade Nova. O bairro da Terra Firme está em festa para homenagear São Domingos Gusmão. O seu José Carlos Araújo está aqui com a gente para falar um pouquinho dessa festividade. A festividade que já é super tradicional no bairro, reúne tanto escolas, vários paroquianos ali de perto. Conte um pouquinho para a gente como vai ser a festividade desse ano. Como está acontecendo? Está acontecendo que, diariamente, nós temos as missas, né? Com temas, são missas temáticas, diariamente nós temos um tema, certo? E com padres convidados também, nós temos aqui os padres convidados de outras paróquias. O Bispo, com certeza, vai participar conosco este ano, né? E após a missa, nós temos já tradicional festival na quadra. São atrações musicais e teatro, muitas vezes assim. E também o refrigerante e comidas variadas também, né? Tá certo. As missas, elas acontecem solene sempre em que horário? 19 horas. Sempre às 19. Seguida das 19 horas, a gente tem o arraial. Exatamente. E essa festividade desse ano, o que significa para a paróquia? Quer dizer, Padre Djalma já está alguns anos à frente, Cônigo Djalma já está alguns anos à frente. E essa festividade de 2016, vocês têm algum objetivo específico? Olha, o objetivo específico é a evangelização, na verdade. É isso que nós queremos, é cada vez mais, dada a parte missionária da própria igreja, né? Mas é também, é claro, que arrecadar fundos para as obras sociais da paróquia e os sonhos da paróquia. Nós temos também esse objetivo. E a festividade de São Domingos Gusmão, ela reúne ali todo o público da Terra Firme? Vocês têm parceria com escolas, com a juventude, com a criança? Com empresários também, nós temos empresários, os empresários nos ajudam, certo? Então, nós estamos recebendo essa visita e é muito bom essa parceria com as escolas e com os empresários também, e os moradores, as famílias do bairro, né? E o que significa esse momento para você que está dentro da paróquia, Sr. José? Olha, para mim é um momento muito especial, certo? Eu, desde que comecei a trabalhar na paróquia, eu vivo, tenho vivido esse momento há mais de 20 anos e eu me sinto muito bem, certo? Porque posso levar um pouquinho da palavra do Senhor, sobretudo nas novenas que nós participamos, porque a nossa festividade não se resume ali na paróquia. Nós temos novenas que aconteceram o mês todo de agosto. Então, famílias estão recebendo a nossa, os evangelizadores, entendeu? Então, é um momento muito especial para nós, para o que amos, e para mim como pessoa, como católico, né? Agora a festividade segue até que data? Até o dia 11. Até o dia 11. Eu aproveito para o senhor convidar, então, quem está nos assistindo a participar de toda a programação. Olha, eu gostaria de convidar especialmente, nós temos dia 9, sexta-feira, um jantar, com quatro tipos de pratos, que é filé madeira, filé molho madeira, camarão a quatro molhos, temos pernil, peru a Califórnia, certo? E eu acredito, quer dizer, para mim, principalmente para mim, que dia 10, que é um momento muito especial com a nossa procissão luminosa, certo? É um momento, para mim, eu acredito para todos nós, para o que amos, é um momento em que nós saímos para mostrar e levar a evangelização em oração, cantando, certo? Um momento muito especial mesmo, dia 10, a procissão luminosa. A partir de que horário? 18 horas, saindo ao lado da paróquia, certo? Tá, certo. E vai lá as ruas do bairro, tá? O encerramento, dia 11, né? Tá, certo. Obrigada, viu, senhor José? A gente aproveita, então, para deixar o convite. Os festejos em São Domingos Gusmão, no bairro da Terra Firme, seguem até o dia 11, com a procissão solene, a partir das 18 horas. No dia 11, a procissão é no dia 10, né? No dia 10, pronto. Então, dia 11, é a noite das famílias e encerramento. Tá, certo. Mais uma vez, nosso muito obrigada. Fica o convite a que todos participem da festividade de Honração Domingos Gusmão, no bairro da Terra Firme. Agora a gente vai aproveitar para acompanhar a missa que teve essa semana, em agradecimento ao Congresso Eucarístico Nacional. Foi na Catedral de Belém, no dia 1º de setembro, a data em homenagem à Santa Maria de Belém. Aleluia, 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 aleluia. Eu que muito inocentemente tinha votado no ano anterior a favor da realização do Congresso Eucarístico em Belém, Aí por culpa do Mons. Cid Do clero e do povo daqui Aqui tinha sido escolhido para o Congresso Eucarístico Nacional Se muitas pessoas vieram celebrar conosco Temos ainda um povo numeroso a ser tocado com a graça de Deus E esta é a nossa responsabilidade missionária Ouvimos o convite, nós que já moramos aqui Para vir a Belém e ver o que aconteceu e aconteceu mesmo Amém Começamos o nosso giro pastoral falando sobre juventude e igreja No próximo dia 11 de setembro A pastoral da Catequese da Arquidiocese de Belém Promove o encontro de crismandos e crismados Com o arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira Corrêa O encontro tem como tema Jovens missionários a serviço da misericórdia E acontece em uma escola no bairro da Pedreira Aqui em Belém E nesse final de semana a Escola Bíblica da Catedral de Belém Promove um curso sobre literatura sapiencial Ministrado pela filósofa e teóloga Josefa Alves Para se inscrever basta ligar para o telefone que está aí na sua tela E para finalizar o nosso giro pastoral de hoje A pastoral Dom Orione da paróquia Cristo Rei Está arrecadando materiais para atender os peregrinos Que vêm para o sírio de Nossa Senhora de Nazaré Luvas, gases, meias, ataduras, materiais de primeiros socorros Todos são necessários para fazer o acolhimento desse Romeiro Que acontece nos dias 6, 7 e 8 de outubro Para fazer a sua doação ou quiser mais informações Basta ligar para o telefone que está aí na sua tela Esse foi o nosso giro pastoral de hoje E nos encontraremos em uma próxima oportunidade Até lá! O Notícias Pastorais vai ficando por aqui E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa Enviando sugestões de reportagens Divulgando eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia Através de nosso WhatsApp O número é 9 8802 3444 A todos, obrigada pela companhia Um ótimo final de semana E a gente se encontra no próximo programa Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto